Música Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá, Tito, se tá piscando já sabe irmão, tá gravando Tá, Tiozão, hoje nós estamos aqui na correria, mas não é na correria das entregas não Na correria pra mostrar pra vocês que o marco divisório, pra quem não sabe Pra quem não mora aqui em Poços de Caldas, o marco divisório é a entrada de Poços de Caldas Pra quem vem de Águas da Prata, ali do estado de São Paulo É o local que entra pra Poços de Caldas E vocês estão vendo nas imagens aí que tá tudo fechado Os caminhoneiros, assim como em todo o Brasil, também estão fazendo uma manifestação aqui em Poços de Caldas Fechando as entradas de Poços de Caldas Também vão fechar a parte lá de Andradas, né? Quem vem de Andradas Vão fechar também a parte de quem vem de Pouso Alegre E eu convoco a todos os motoboys aqui da cidade Pra gente se reunir E entrar nessa também, entendeu? Eu acho que esse governo Independente de qualquer partido É um governo corrupto, né? Tanto PMDB, PT PTB PSDB Democrata e outros aí São todos vagabundos O que eu prego O que eu acho, a minha opinião É que deveria ter uma intervenção militar Tá? Pra poder resolver os problemas Então como vocês estão vendo aí Poços de Caldas também aderiu à greve Né? Os caminhoneiros fecharam ontem à noite, né? Por volta de meia-noite, onze horas da noite O sargento Alex, que é meu amigo É... da Polícia Militar Me mandou um áudio Falando que eles estavam fechando Naquele exato momento o marco divisório E nós motoboys Também temos que apoiar essa causa Então quem quiser entrar em contato comigo Pra gente poder fazer alguma coisa aí E tal É só entrar em contato no WhatsApp Que tá aparecendo aí na tela, né? Que aí a gente vai se reunir E vai meter fogo nesse negócio aí Vamos pra cima, é nóis E um salve pro Fábio Canquerino Que também tá fazendo um movimento Lá em Curitiba Beleza? Então é isso aí Fica com Deus e vamos pra cima 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 Fica com Deus e vamos pra cima